Vou dar um iniciar gravação aqui rapidinho, porque eu vou só responder um pouco aquela questão que eu quis discutir com o Miorinho na live, mas assim, que não deu, acabou não dando certo. Eu fiz uma pergunta pra ele no superchat, que era a relação entre a retórica tirânica, que o Aristóteles descreve no Política, e as ideologias totalitárias. Eu vou citar um livro que chama Nós dos Amiatim aqui também, eu mandei esse superchat e ele falou mais da questão do homem ser um animal gregário, um animal social, um animal político, etc. Só que esse não era o ponto que eu queria estabelecer, que realmente é difícil, quando você vai mandar um superchat no YouTube, a sua mensagem é igual a um tweet, ela fica limitada, entendeu? Vamos, foca, foca, focou, focou, ela fica limitada, então os caracteres que você pode colocar, eles são limitados, né? Então não deu pra eu escrever tudo o que eu queria falar. O que acontece? Aqui no livro quinto da Política, eu vou explicar que o Aristóteles já previu muita coisa que viria depois, não só em termos de política, mas até em ciência econômica, uma série de comentários que ele fez, que envelheceram muito bem. Só que assim, quando você pega e fala que tudo é restrito ao contexto da época, eu acho que muita coisa que o Aristóteles realmente estava restrito ao contexto da época, a física do Aristóteles estava restrita, a capacidade de mensuração e desenvolvimento matemático da época, e também de testes, de verificação, etc. Uma série de coisas da teoria do Aristóteles não envelheceu bem justamente por limitações da época, até mesmo coisas que ele fala em matéria de economia, identificação de juros com usura, várias outras coisas, foram limitações do desenvolvimento dos status-questionais da época. Valeu, LJ, é nóis. Agen e Marise foram bem também, mano, eu acho que o Miorin foi o melhor. O Agen também foi muito bem, pô, né, meu brother, vou levantar a bola dele, mas ele foi bem. E o, ele foi bem mesmo, tipo, imparcialmente falando, o cara é que é de economista. E a, e a professora Marise, e a professora Marise, ela, ela mandou bem, mas tem algumas coisas que eu discordo dela. Inclusive, eu tive aula com a Marise, caso vocês não saibam. Marise e Agen mogaram muito o menino Mioro, eu não acho, mano. É que o Miorin, ele foi numa linha mais misesiana, enquanto a Marise, ela falou mais da heterogeneidade, das correntes socialistas, tal. Ela assistiu, assistia, eu fiquei ouvindo, né, a live, enquanto eu, enquanto eu trabalhava. Então, meus comentários, eles foram meio pontuais, porque não deu pra ficar acompanhando, igual eu acompanhava a live, naturalmente. Mas vamos falar só da questão da política do Dori Stoteles, o que que eu realmente quero dizer. O grande ponto que o Ari fala, que inclusive eu mandei no segundo superchat, na verdade, é que a maneira dele descrever ideologias totalitárias é muito similar à retórica de social-democratas e do pensamento de esquerda moderno, de maneira geral, tá? Eu vou explicar, aqui eu fiz alguns sublinhados, inclusive postei na comunidade, tem um vídeo de um cara lá na gringa falando sobre isso, e eu peguei aqui uns recortes do política, tá? Falando especificamente desse assunto, tá? O Aristóteles vai falar da corrupção das formas de governo, então ele vai lá. As democracias mudam mais por causa da insolência dos demagogos, os demagogos são os retores, né, que justamente eles vão obter poder através do domínio da retórica, do domínio do doxa, e são eles que vão levar à ascensão da tirania, né, os tiranos, eles surgem na demagogia. Qualquer semelhança com a nossa presidência da república é mera coincidência. As democracias mudam mais por conta da insolência dos demagogos, pois orem privado, acusam falsamente os que possuem riquezas, e os que incitam a se tornarem seus partidários, pois o medo comum une também os inimigos mais hostis, orem público, arrastam a multidão. Ou seja, são agitadores, né? E se poderia ver isso em muitos governos assim. Ele vai fazer o exemplo de vários governos que se corromperam e tudo mais. Na época da Grécia Antiga, ele observou a corrupção e a mudança de vários tipos de governo, assim como analisou a constituição de vários tipos de governo, né, mas tem realmente uma coincidência, assim, com as ideologias totalitárias dos dias de hoje, tá? Inclusive, é o que eles escreveram no Inteligência Limitada, da maneira que eles escreveram, lógico que não com a tecnologia que existia na época da Grécia, mas cujos meios são muito bem prescritos pelo que o Aristóteles fala aqui, tá? Os fins que eles devem perseguir, os meios que eles devem buscar, são essencialmente os mesmos, tá? Afim de que pudessem confiscar a riqueza dos cidadãos, expulsaram de sua terra muito dentre os notáveis. Ele sempre vai utilizar os notáveis como aqueles que se destacam, e algum tipo de artesão que se destaca e enriquece. Até que fizeram exilados serem muitos, os exilados serem muitos, e esses retornarem, venceram em combate militar o povo e instituíram a oligarquia. Pois quando, a fim de agravar o... Peraí, só voltando aqui. A fim de agradar o povo, cometem injustiça contra os notáveis e unem-se a eles, ou redistribuem suas propriedades, ou ocupam postos públicos para realizar cultos e festivais para a cidade. Outras vezes, os demagogos os caluniam para que confisquem as posses dos ricos. Qualquer semelhança não é mera coincidência. À época antiga, quando o mesmo cidadão se tornava demagogo estratégico, ou seja, estrategista, eles mudavam a sua forma de governo para a tirania, pois quase a maioria dos tiranos antigos se originaram dos demagogos. Certo? Aqui a gente está na sessão 5 do livro 5º da Política. E Dionísio, porque acusou Daphneu e os ricos, foi considerado digno da tirania. Por causa do seu ódio, tornou-se confiável para o povo. Vamos lá que tem mais coisas. Isso daqui é outra nota que eu fiz, mas que não tem a ver com o assunto de questão. Acho que agora eu vou lá para a página 237. Não me falha a memória da minha próxima nota. Importante. Estou vendo a live do AL, mas vou deixar aberto para dar view. Boa, sou eu. Depois você assiste gravado. O Egan se expressa bem para caralho. Nunca vi um cara falar tão bem daquele jeito. Acho que está na hora de trocar meu nome de perfil para dar... Pode dar ruim para mim, não é ela, muda não. Aristóteles Bezat. Sim, calma aí que ainda não acabou, porque eu vou terminar aqui e depois eu vou interromper a gravação aqui. Eu vou postar isso como um corte da live. Está certo. Dentre as vantagens próprias da tirania estão as riquezas, enquanto dentre as que são próprias da realeza, tendem mais para a honra e tal. Esse é o ponto principal. Vem da democracia os notáveis terem a propriedade de fazer guerras, destruí-los às ocultas e às claras, condená-los ao exílio como rivais e um obstáculo para seu poder, pois deles acontece de se originarem também as conspirações, porque uns querem governar por eles mesmos e outros não querem ser escravos. Ele vai fazer mais algumas exemplificações de governos de que isso aconteceu, falando da insolência, das possíveis origens da insolência. Mas calma aí que ainda tem mais. Vou falar da manutenção da tirania. Existem as que foram mencionadas antes para a preservação do modo que for possível da tirania, que é impedir os que se sobrensaiem e retirar os orgulhosos. Vigiar tudo o que costuma originar duas coisas, grandeza de alma e confiança, tanto em si mesmo quanto em uns dos outros. Nem permitir que se tenha escolas ou outras reuniões escolares para não dar origem a pessoas que se dediquem aos estudos, ou reduzir a qualidade dos estudos, e fazer de tudo o máximo possível para que ignorem uns aos outros, pois o conhecimento traz mais confiança uns nos outros. E os que habitam na cidade sejam sempre visíveis e passem o tempo todo em suas portas, pois assim não passaria despercebido o que eles fazem, e que compreendam que podem se acostumar a serem escravidados, e que façam tantas outras coisas quanto fizeram as tiranias persas e bárbaras, pois todos alcançaram os mesmos resultados. Aliás, vou fazer aqui uma breve sinopse aqui do Zamyatin, certo? Um escritor russo, que um dos elementos que ele coloca dentro da distopia dele é o ambiente de casas e quase tudo mais, de vidro e outros materiais. Isso daqui é o Wikipédia, tá? Tô dando uma de John Wick. E outros materiais transparentes, onde todos estão visíveis e um cidadão é o vigia de outro. Por suas críticas ao socialismo russo, qualquer semelhança com o que o Aristóteles está descrevendo é maior coincidência, essas e outras obras do autor eram frequentemente banidas. Vamos voltar aqui ao que o Aristóteles está falando. Porque o Aristóteles não viveu na União Soviética, ele viveu na Grécia Clássica, certo? Então, qualquer semelhança é mera analogia, tá certo? Da sua cabeça que está assistindo. Mas vamos lá. Vamos seguir aqui com o que o cara falava, certo? O filósofo falava. E não deixar de notar que qualquer um dos seus governados tentaram por acaso dizer ou fazer, mas que tenham espiões. Por exemplo, em Siracusa, são chamados de mulheres espiãs, e o que eram escutas enviadas por Ieron, onde quer que houvesse uma assembleia ou reunião, pois eles tinham menos liberdade para falar o que quisessem. Por termerem os tais, e se tinham liberdade para falar, eram menos notados. Interessante. E também que se caluniem uns aos outros, que os amigos se choquem uns aos outros, o povo contra os notáveis, os ricos contra si mesmo, ou seja, os conflitos gerais na sociedade, justamente para que o tirano mantenha o seu poder sobre todos. Também tornar os seus governados pobres é uma característica da tirania e também das novas políticas monetárias. Enriquecem o governo e seus asseclas, enriquecem toda a população em detrimento disso. Além disso, também, dentro dos próprios governos totalitários socialistas, em que você tinha justamente o empobrecimento progressivo pelo consumo de capital e tudo mais, à medida em que a elite do partido se mantinha às custas do restante da sociedade. Mas também por outros motivos. Afim de evitar que se mantenham uma guarda e porque não tem tempo livre no seu dia a dia, sejam conspiradores. Ou seja, que eles estejam muito ocupados para fazerem conspirações contra o governo. Exemplos que o Aristóteles dá. Pirâmides do Egito, estátuas das Cipcélidas, que eram descendentes do tirano Cipcélido de Corinto. A edificação de um templo de Zeus. Tudo bem, ele vai falar quem é Zeus dentro do Olimpo, só que todo mundo sabe quem é Zeus. Olimpo pelos Piscis Trátidas, entre as obras de Samos, que justamente era ele onde nasceu Pitágoras, as de Polícrades, pois todas essas obras alcançam o mesmo resultado, que é a falta de tempo livre e pobreza dos governados. E a proposta de tributos, por exemplo, em Siracusa e tal, que aconteceu de levarem toda a sua riqueza. O tirano também é provocador de guerras, a fim de que estejam sem tempo livre e que continuem sempre tendo a necessidade de um chefe. E a realeza se preserva por causa dos amigos, mas é uma característica do tirano desconfiar mais dos amigos porque todos querem seu lugar. Qualquer semelhança com ditadores modernos é mera coincidência. E também os feitos da democracia extrema são também característicos da tirania. O poder feminino em suas casas, qualquer semelhança com a cultura woke, é mera coincidência, a fim de denunciarem cada um dos homens e a frouxidão dos escravos e defender a escravidão. Eu já tenho um argumento contra a escravidão do Aristóteles, que depois eu vou falar um pouco sobre isso. A tirania tem três... Eu já vou citar aqui, porque eu tenho anotado aqui o problema, o argumento falho do Aristóteles para defender a escravidão, um argumento ad-hoc dele. Vamos lá. Tirania tem três objetivos. Uma é que os governados pensam em pouco, pois quem tem a mente pequena não poderia conspirar contra ninguém. Segundo lugar, que desconfiem um dos outros, se não se derrubam uma tirania de alguns cidadãos confiarem em si mesmos. Inclusive, foi coisa que eles citaram também nas tiranias das ideologias modernas. Em terceiro lugar, a impossibilidade das ações. Então, você tirar os meios de ação, naturalmente, uma planificação econômica é muito eficiente para tal feito. Umas para que não confiem uns dos outros, outras para que não sejam capazes de nada, outras para que não pensam muito. E, lógico, ele vai fazer mais pontos sobre a tirania e tudo mais, mas acredito que essa exposição aqui de algumas sublinhadas aqui do livro Política, do Aristóteles, tradução do Edson Bean, tenham sido suficientes para isso. E, sim, ele usa a democracia como um desvio da república. Por isso que também é um dos motivos que tem os republicanos e democratas. O Platão também fazia essa distinção. O que mais eu ia falar sobre isso? Ah, tá. Eu ia falar do problema do argumento aristotélico para defender a escravidão, que é totalmente ad-hoc. Mas, enfim, vocês veem que o tirano emerge manipulando essas divisões sociais, com o discurso populista e demagogo, né? E eles são líderes carismáticos. Eu sempre conheço esse discurso pobre e similar ao discurso do GV, certo? Discurso socialista e por aí vai, né? Não obstante, você vê um tirano se chamando de pai dos pobres. Tá. Agora, deixa eu ver que eu tô falando coisa contra o naturalismo aqui. Então, tá um pouco... Tá no... Estão no córtex, pré-frontal... Notas, notas, notas. Pode ter uma tirania, mas eu vou ligar aqui o magisterial com o comitê de planejamento. O que eu tô procurando mesmo? Eu já até esqueci. Aqui tem alguns pontos. Ah, achei. Deixa eu só ver se eu acho a questão da escravidão. Ah, nossa, que nota enorme. Aristóteles trata o escravo como uma espécie de robô, um automato, basicamente uma ferramenta animada. faz utilizando uma indução retórica através de um exemplo que reduz o homem-agente à sua função. Ora, um escravo não é menos humano por ser tratado como uma ferramenta. Isso é evidenciado em um diálogo como o menon é o menon que o Platão demonstra que um escravo pode entender os princípios matemáticos como uma lembrança da amnese de algo inato ou só uma racional. Um escravo nada mais é do que uma pessoa que teve o infortúnio de ser subjugada e dominada por outra. Não há nada na natureza de um escravo que possa diferir de qualquer outra pessoa. Então a escravidão não pode ser justificada sob nenhum aspecto especialmente natural. A defesa da escravidão que Aristóteles faz não é apenas falaciosa, ad hoc, como contradiz sua própria definição de ser humano como animal racional. E mesmo que algumas pessoas tenham personalidade mais subserviente, nós vimos que a personalidade não está no ontus do intelecto humano. isso daí porque isso vai ser uma nota do meu livro. Mais uma individuação histórico-espacial. Não obstante, a subserviência não implica necessariamente em ser um escravo e tampouco a personalidade é inelástica a ponto de um vício ou problema de personalidade se tornarem tratáveis. Por mais difícil que seja de fazê-lo e as técnicas da psicoterapia para alguns transtornos de personalidade não tenham se desenvolvido suficientemente. No que tange à produtividade, motivo pelo qual a salariada é mais produtiva que o escravo é o mesmo pelo qual os bens de capital são melhor administrados na iniciativa privada do que para um zelador público, ou seja, dando porrada no socialismo. Isso é, os primeiros em ambos os casos podem reter os lucros privados e sua contribuição marginal para a produção, a forma de salários e lucro de capital, após que os segundos não podem. esse fato econômico básico é visível, por exemplo, na brutal diferença entre a produtividade industrial da indústria do barão de Maui em comparação com os oligarcas escravistas, não fossem as políticas de desvalorização campinhal que foram adotadas posteriormente para garantir lucros de exportação dos produtores rurais e o capital industrial naturalmente ultrapassaria a cafeicultura. Em suma, se é por erro, como diz o filósofo, que o homem se deixa dominado pelo corpo e, portanto, deixa subjugar a sua vontade de outrem, também é por erro e não por natureza que alguém se torna de escravo de outrem, mas seu intelecto é a forma que move o processo cognitivo neural, ou seja, ele não é indeterminado, então ele é indeterminado e une enquanto princípio e, consequentemente, sendo ele a forma também de ser humano, então a escravidão é contraditória à natureza humana, de acordo com a própria cosmovisão ilemórfica aristotênica. É isso.